E aí gente, beleza? Você sabe controlar cachorro ansioso? Ah, você não sabe! Então fica aí que eu vou te ensinar! Mas antes, já se inscreva no canal, deixe o seu like e toque o sininho para receber todas as notificações. Cachorro ansioso é um cachorro que precisa ter atividade, canalizar a atenção dele para alguma coisa, senão essa ansiedade só aumenta com o passar do tempo. O que você tem que fazer? Tem que sempre direcionar a atenção do seu cachorro, caminhar com o seu cachorro se puder, todos os dias, uma caminhada boa para o cachorro se cansar, pelo menos uns 40 minutos, 50 minutos, não importa do tamanho. Se o cachorro é menor, caminhe mais devagar, mas caminhe com esse cachorro faz muito bem. Outra coisa também é na sua casa, o cachorro ter com o que se distrair. Se você tem um quintal, que tem a árvore para ele brincar com os galhos, correr entre as folhas, subir e descer, morro, subir escada, descer escada, que isso faz com que ele gaste energia. Outra coisa também é você arrumar outro cachorro para fazer companhia com esse cachorro que você já tem. Nada melhor do que um cachorro para entreter o outro. Eles vão ficar brincando ali, e com isso o tempo vai passando, eles se focam um no outro, e quando vê, já chegou a noite, eles estão cansados, tranquilos. Outra coisa também é não estimular quando ele estiver ansioso. Você vai fazer uma atividade, o cachorro começou a ficar ansioso, você para aquela atividade, não dá atenção. E só dá algo que ele queira quando ele está no estado emocional que você quer. Se ele está ansioso, por exemplo, você vai botar a comida e ele começou a ficar ansioso, você só vai botar a comida quando ele se acalmar. Quando ele se acalmar, você bote a comida. Você tem que ir sempre reforçando o estado emocional que você quer. E outra coisa, fique calmo para lidar com o cachorro ansioso, é muito importante. Porque você que tem que influenciar o cachorro a ir para um lugar calmo. Não você ficar ansioso igual o cachorro. Ou você é dessas pessoas que ficam tão ansiosas quanto o cachorro. Se acalme, meu filho e minha filha. Uma coisa boa também para o cachorro ansioso, se você sai de casa, deixa alguma coisa para ele ficar roendo. Bote o osso de boi para ele roer. Pegue um Kong e coloque comida dentro e deixe para ele ficar lambendo, tentando tirar a comida. Você foca a atenção dele, ele fica ali um tempão. Quando você chegou, ele vai estar mais calmo. E aí, o seu cachorro, ele é um cachorro muito ansioso, fala para mim como que é o temperamento do seu cachorro aí na sua casa. Também comenta de onde que você está me assistindo. E assista algum vídeo que eu vou deixar aí na tela preta. Com isso, o canal sempre vai ter visualizações. Um grande abraço, uma ótima semana. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti